Olá amigos e amigas que acompanham a Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou dar 3 dicas valiosas para você que está querendo comprar a casa própria. Acompanhe o vídeo aí. Bom pessoal, o mercado imobiliário sempre foi impactado pelas crises financeiras. Isso significa o que? Quando a economia está bem, o mercado imobiliário dispara em crescimento. Quando a economia está ruim, o mercado imobiliário cai. O problema é que esses ciclos de aquecimento e desaquecimento da economia, eles não só afetam o mercado imobiliário, como também afetam a nossa vida financeira. Por exemplo, afetam o nosso emprego, onde você pode ser mandado embora e ficar sem emprego, afeta o valor real do seu salário, afeta a rentabilidade dos seus investimentos e te complica no seu custo de vida, porque quando está na crise, geralmente o custo de vida tende a aumentar e o dinheiro diminuir. Por esse motivo, é importante ter bastante cuidado e cautela antes de comprar a sua casa própria, através de um financiamento que nada mais é do que uma dívida, que pode durar 10, 20, 30 anos para poder ser quitada. A primeira coisa que você tem que perceber é que o Brasil não é um país com estabilidade econômica, muito menos estabilidade de política duradoura. O Brasil é um país que já teve 7 planos econômicos e, acredite, para quem é mais velho vai se lembrar, mais de 10 moedas diferentes antes do real. No campo da política, nos últimos 30 anos, tivemos apenas 4 presidentes eleitos pelo voto do povo, sendo que 2 sofreram impeachment e 1 está sendo investigado. Diante dessas constatações, não é lá muito prudente assumir dívidas grandes e de longo prazo, sem antes saber exatamente o que a gente está fazendo. Então, eu trouxe nesse vídeo 3 dicas valiosas para você evitar o sofrimento desnecessário. Se você conhece algum amigo ou parente que está querendo comprar um imóvel nesse exato momento, passe esse vídeo para ele, para ele poder refletir. E a primeira dica é a seguinte, simule o seu estilo de vida antes de financiar. Vamos pensar que você já fez uma simulação de financiamento do seu novo imóvel, e o banco até te informou que você pode comprometer 30% da sua renda com o pagamento das parcelas da sua nova sonhada casa. Isso acaba limitando o valor máximo do imóvel que pode ser financiado. Quanto maior a sua renda, maior o valor da parcela e maior vai ser o valor que pode ser financiado. Até aí tudo bem, eu acredito que todo mundo sabe disso. O problema é saber se você pode e tem consciência que vai ficar algumas décadas comprometendo uma parte bem significativa da sua renda familiar. Tem que pensar o seguinte, será que você é capaz de suportar o peso da dívida no seu orçamento todos os meses durante esses próximos 30 anos? Vamos imaginar uma família onde o marido e a mulher trabalham, e juntos tem uma renda de 10 mil reais, que é uma renda bastante otimista para a realidade do Brasil de hoje em dia. O banco vai permitir que as parcelas do seu financiamento comprometam até 30% da renda, ou seja, o equivalente a 3 mil reais por mês. Você que tinha um estilo de vida que cabia nesses 10 mil reais por mês, vai ter que aprender agora a conviver com 7 mil reais por mês. Mas que tipo de impacto você vai gerar na sua vida financeira? Só existe uma maneira de você saber. Antes de você comprar um imóvel comprometendo 10%, 20% ou 30% da sua renda, tente viver por alguns meses com uma renda familiar menor. Ao receber o seu salário, transfira para um investimento esse percentual equivalente ao que vai ser comprometido na sua renda. Se você ainda é um jovem que mora com seus pais e pretende comprar o seu primeiro imóvel, a simulação tem que ser ainda mais completa. Além do comprometimento da sua renda com o financiamento, você tem que se lembrar do comprometimento gerado com despesas de condomínio, água, luz, gás, internet, compras no supermercado e outros a mais. Se a mudança do imóvel aumentar as suas despesas com o transporte, isso também tem que ser considerado no cálculo. Depois de 3 meses, você vai começar a ter uma ideia superficial do impacto que você vai sofrer na sua renda diante de um financiamento tão sério como a compra de uma casa própria. Agora você tem que considerar o seguinte, que isso vai durar anos, décadas. Considere que além do imóvel, você vai ter necessidades envolvendo transporte, como por exemplo o carro, lazer, vestuário, viagens. Somente se você progredir profissionalmente que esse peso vai ser aliviado aí para você. Em teoria, as pessoas conseguem aumentar a sua renda com o passar dos anos, ao serem promovidas, ao mudarem de emprego ou aumentarem a sua qualificação profissional. O problema é que isso é em teoria, não necessariamente é uma regra. Nem todo mundo leva a sério a carreira profissional. Muitos se acomodam em uma atividade e ficam nela pelo resto da vida, podendo até regredir com a sua renda. Então você tem que analisar friamente se você vai conseguir viver tanto tempo da sua vida com essa sua renda aí reduzida. A segunda dica preciosa é a seguinte, pague o mínimo de juros possível dando uma boa entrada. É muito interessante você ter um valor bem grande para dar uma entrada bem interessante. Os bancos não financiam 100% do valor do imóvel. Vamos imaginar que os bancos estejam exigindo uma entrada de 30% do valor, para poder assim liberar o seu financiamento. Isso significa que para você comprar um apartamento de 300 mil reais, você precisa ter 90 mil reais que será pago em dinheiro. E somente os outros 210 mil reais que vão ser financiados. O que você precisa saber é que quanto maior for a entrada, mais fácil vai ser você conseguir o financiamento com o banco. É bem fácil entender que para um imóvel avaliado em 300 mil reais, é mais seguro para o banco financiar 100 mil reais ao invés de 200 mil reais. Isso ocorre pelo fato do imóvel servir como garantia de pagamento. Se você não pagar a dívida, o banco fica com o seu imóvel. Quanto menor o empréstimo, maior o valor do imóvel dado como garantia. E também é menor o risco do banco. A própria taxa de juros que o banco vai cobrar sobre o financiamento, poderá ser menor se a sua entrada for maior. Você deve considerar que parte desses juros é calculado com base no risco que o banco corre de não receber o valor. Além disso, quanto maior o valor da entrada, melhor para o vendedor do imóvel. Pode demorar ali por volta de 60 dias para o proprietário do imóvel receber o valor do banco. Por isso, é mais fácil negociar e ter a preferência de compra quando o seu valor da entrada é maior. Quanto maior a entrada, menor vai ser a dívida. Quanto menor a dívida, menor pode ser o prazo. Quanto menor o prazo, menor é a dívida. Menos dinheiro você vai gastar pagando juros e taxas para o maldito banco. Adquirir o bom hábito de poupar e investir o seu dinheiro antes de comprar o seu imóvel é a decisão mais inteligente que você pode tomar. Até porque daí você vai conseguir ter um poder de barganha maior para poder negociar preço, pagando menos juros, enfim, só vantagem. E a terceira dica é a seguinte, tem uma boa reserva de emergência. Antes de assumir uma dívida enorme e comprometer a sua renda por uma década ou duas ou três, além de uma boa entrada, como já foi falado aqui no vídeo, é fundamental que você comece um financiamento com uma boa reserva para poder enfrentar as emergências que podem vir a surgir. Imagina o desastre que ia ser você passar por dificuldades financeiras geradas por situações imprevisíveis que podem comprometer o pagamento do seu financiamento da sua casa própria. Praticamente todos os financiamentos de imóveis de hoje em dia são por alienação fiduciária e não por hipoteca como no passado. Isso significa que se você ficar devendo as prestações do seu financiamento por mais de três meses, o imóvel já pode até ser leiloado pelo banco, mesmo que você e sua família ainda estejam morando nele. Alguém pode aparecer na sua porta e falar que ele é o novo dono do imóvel e você vai ser obrigado a sair do bem, no caso do seu imóvel, que na realidade nunca foi seu, sempre foi do banco. Funciona mais ou menos assim. A primeira coisa que acontece, depois de três meses em atraso, o banco te envia uma notificação por cartório. O segundo passo é o seguinte, você vai ter um prazo para pagar o que deve. Pode ser aí de até mais três meses, caso o seu financiamento tenha utilizado recursos do Sistema Financeiro de Habitação, o SFH, ou de apenas 15 dias, caso o recurso seja do SFI, Sistema Financeiro Imobiliário. E o terceiro passo é o seguinte, terminando o prazo, não tem mais conversa, não tem mais blá 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 nem mimimi. O imóvel é transferido para o banco e vai para leilão. O banco vai ofertar o imóvel a seu valor de mercado, o dinheiro vai ser usado para pagar a dívida, e o que sobrar vai ser devolvido para você. Se ninguém se interessar pelo imóvel, ele poderá ser leiloado pelo valor da dívida. E caso, se você receber alguma coisa, vai ser muito pouco. Isso se você receber pode demorar menos de seis meses, entre o atraso e o pagamento, e ser finalmente obrigado a sair do imóvel. Vale lembrar que você não pode desistir de um contrato de financiamento de imóveis, da mesma forma que você pode desistir de um contrato de promessa de compra, de um imóvel na planta. Diante de uma dificuldade financeira, você vai se ver obrigado a vender o seu imóvel, ou melhor, vender o seu contrato de financiamento, com o banco antes de atrasar o pagamento das parcelas. No entanto, existe uma forma de você evitar toda essa dor de cabeça, diante dos imprevistos que você vai enfrentar pela frente. E é aí que a gente entra no item 3, que é você ter uma reserva financeira para emergências. Não existe uma regra para determinar quanto você deve ter na sua reserva para emergência. Algumas pessoas possuem o equivalente a três meses da renda familiar, ou seja, alguém que tem uma renda de R$10.000 deveria ter uma reserva de emergência de no mínimo R$30.000. Se você tem uma renda de R$1.000, você tem que ter uma reserva de no mínimo R$3.000. Mas tem gente que possui reserva financeira para seis meses, doze meses, há aqueles que não possuem reserva financeira alguma para emergência, que você não pode fazer, tem que ter reserva financeira sim. Fora que a sua reserva não vai ser útil apenas para pagar dívidas em atraso. Você não vai querer atrasar, por exemplo, o pagamento da escola do seu filho, a sua internet, fatura do cartão de crédito, energia elétrica, enfim. Tem que ter reserva financeira para emergência. Isso aí vale não só para imóvel, vale para tudo. O importante é você ter consciência que você não pode nem pensar em ficar devendo as prestações do seu financiamento por muito tempo, senão você pode perder o seu imóvel. E olha, cara, não espera que o banco vai ter pena de você não, na hora que você estiver precisando. Banqueiro é uma raça desgraçada mesmo. O atendimento VIP dos bancos é reservado apenas para quem investe o dinheiro. Para quem deve, ele se trata igual um lixo. Infelizmente, essa é a realidade. Eu odeio banco, mas por isso também eu não fico devendo nada para eles, porque essa é uma raça desgraçada mesmo. E essa é apenas alguma das dicas que eu trago aqui para você no canal. Não deixe de aprender sobre esses temas importantes apenas quando você estiver enfrentando uma dificuldade financeira. É muito bom aprender já desde antes. Passe esse vídeo adiante para o seu amigo, para o seu familiar, para a pessoa que você gosta e ama. Antes de comprar algum imóvel, tem que pensar em diversos detalhes antes de cair nisso aí. Detalhes que parecem até nem ter importância, mas que tem muita importância sim. Detalhes que parecem pequenos que podem transformar em grandes problemas, prejuízos e dores de cabeça no futuro. Evite isso. Lembre-se o seguinte, o mercado é muito arriscado para os leigos. E você precisa se preparar e se preparar muito antes de fazer a compra mais importante da sua vida, que é realizar o sonho da casa própria. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. No final desse vídeo, eu vou deixar um link aqui do lado esquerdo para você clicar no meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, curiosidades, enfim. Afinal, nem só de contabilidade, empreendedorismo e assunto financeiro a gente vive. Do lado direito, eu vou deixar um pouquinho aí para você aprender mais sobre educação financeira. E no canto inferior, eu vou deixar uma fotinha aqui no canal para você clicar e inscrever-se aqui no canal. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo. Até a próxima. Sucesso e que Deus abençoe, pois não somos ninguém. Fui e até a próxima.